Aí, pessoal, veja os 5 carros mais econômicos de até 100 mil reais pra trabalhar como Uber. Se Deus quiser, eu quero puxar uma lista de 50 mil abaixo. Tem que ter umas 50 mil, né? Mano, tem um cara que eu quero trazer ele pra cá. Ele compra carro de 20 e pouco a 30 mil reais pra alugar pra Uber. Ele aluga 500 reais na semana. Tem que trazer esse cara aqui. Eu vou mandar mensagem pra ele hoje, não me esquece, mano. Vamos aí, pessoal, vamos aí, que são os carros econômicos, até 100 mil reais aqui, de acordo com o AutoSport, tá? Então, vamos lá. Primeiro, desce, pode descer, que é isso aí, tá mostrando o polinho. Mas desce aquele do... ele não tá o... pode descer mais. Pode descer, pode descer. Pode descer mais, pode descer mais. Vai que vai, vai que vai, vai que vai. Ué, cadê? Tá, acho que deve estar no... Não, acho que tá no... Não, deve ter um negócio de você. Aê, garoto, tá show. Quinto lugar... São 10? São 5. São 5 de 100 mil. São 5. A 10 era foi no outro programa, tá confundindo. 5 Chevrolet Onix Plus LT 1.0. Ainda tem de confronto. Pode subir mais pra gente ver o card, ó. Ele real e econômico. O modelo estaria com a melhor posição no levantamento se ainda estivesse na linha 2023. Quando o seu aproveitamento energético era de 1,40... O que que é MJ mesmo? KM na linha de 2024. Não sei o que que é... Ah, MJ aqui, ó. MJ é KM... Quilômetro, acho que é quilômetro, né? 1,42 por quilômetro. Eu nunca vi essas... Eu também nunca vi essas siglas. Etanol faz 9,2 e gasolina 13,5. É, faz bem, cara. No etanol tá fazendo bem, né? Ele realmente é muito econômico. Eu trabalhei alugado com ele um tempo e é muito bom. Bom, né? E atende o conforto, né, mano? E atende o conforto. Caramba, a estrada 12, a estrada da gasolina 17. Sim. É, ele é bem econômico mesmo, principalmente no etanol, meu. Não é à toa que por isso... Esses carros novos estão indo bem no etanol, né, cara? Tá. Pô, o Versa eu tentei fazer uma... O meu tá indo bem. Fiz até uma pesquisa. Tá indo bem o seu? Mas acho que é o seu 1,6, né? O meu 1,6. Tá fazendo 9,9,5 por litro. Tá bom. Tá bom, pô. Mas antes, lembra que não fazia? Não. Aí quando eu troquei a bobina, troquei os negócios do carro, aí ele começou a render bem. O meu tá fazendo 9,2, 8,9 no álcool. Caramba, o Siena faz isso? Faz. É 0,4, meu Siena. Não é o 0,6. É o motor do palio, é o atrativo. Caraca, meu. Ele é econômico, então. 1,0 é gastão. 1,4 não. É porque ele é muito pesado por 1,0. A cacaça dele é muito pesada por 1,0. Aí não compensa. É por isso que eu acho que o meu 1,0 não vai bem no etanol. Não. Eu só fiz a pesquisa. Pessoal, não, pelo amor de Deus. Não vai, não vai. Vai, não vai porque não vai. Se o carro fosse 1,6, você podia fazer o teste. É melhor. Quer dizer, na gasolina ele faz 13, 13,5. No etanol ele tá fazendo 9 e pouco. 9, 9 e pouco. E eu pago 2 reais mais barato no etanol, mano. Tá compensando. Tá compensando. Tá compensando. A pessoa tá falando que a live não está notificando. Não está notificando. Mano, bate no sininho. É, pessoal. Tu coloca o sininho. Força o sininho aí pra poder chegar. É, senão não chega. Sobe um pouquinho mais pra gente ver o quarto. Ele tá custando 97 mil. Ai, meu coração. Volkswagen Polo, TSI. Meu, esse é econômico também, cara. Tá vendo? Olha lá. Ele passa do preço. É. Passa. Só que o preço é 100 mil. É 100 mil no Polo, gente. Eu não... Aí não dá. Dá ou dá, pessoal? Responde aí. 100 mil no Polo. Você tem ali coragem? Eu não tenho. Olha lá. Mas ele faz na cidade do etanol, 9,5. Gasolina 14 e Estradal. Mas, pô, se tem carros... Mas é o que tá na auto-esporta de carros novos, né? Só faz X, né, mano? Só faz X. É exatamente o que está vendo. O Polo não vai entrar no Confort ano que vem? Puta, não sei. Acho que vai entrar, não vai? Não. Não, acho que não. Não sei. O Sondeiro e o Argo mesmo, né? O Sondeiro e o Argo do Sete, eu acho. Pessoal, ajuda nós aí. O Polo vai entrar? Eu não lembro, velho. O Peugeot 208 entra também. Não entra. Já passou a lista, já. Pode ver a próxima, vai. Cronos 1.0. É, 1.0, né? Cidade 9.9. Ainda deitar a nova cidade. Gasolina 14, caralho, mas faz bem, mano. Estrada 11. Só que assim, pessoal, pelo que eu conversei com o pessoal, que tem 1.8. Não, 1.8 é a Beberrão. É o mesmo motor do... Olha, o Grand Siena lá. Tá falando do Grand Sieninha lá, ó. É, ele é, na verdade... Estou normalmente no Instituto do Siena. É, ele é a evolução do Grand Siena, né? Mais leve e com mais tecnologia. Ele é bonito por dentro, cara. Ele é. O painel dele é louco demais. Eu acho ele bonito. Mas 1.0 que dá uma economia, porque depois... Eu acho que 1.4 também dá. Eu vi o... Acho que era 1.4 lá, completão com tudo, mas é caro, mano. 130 e poucos mil, velho. Ó, o pessoal já mandou aqui, ó. O Wagner mandou. Aqui que o Polo vai entrar no conflito. Se não se vai entrar no Rio, vai entrar aqui. É, vai. Ah, não. Nem sempre. Mas será? Ela está diferente em alguns estados. Mas aqui copiei o Rio quase em tudo. Quase em tudo. Põe para o próximo. Segundo, Peugeot 208. Cara, eu nunca dirigi o Peugeot. Tem alguém que tem Peugeot aí, pessoal? Tem o Diego, né? Que faz as lives com 208. Com 208. Ah, é? O dele é 208? É, tomou uma pancada esses dias. Você viu? Pode, mas ele faz... Ele estava em live, irmão. Engavetamento. É. Engavetamento. Ele faz live durante o dia. No aplicativo, mostrando para frente, tá? Ele tomou uma pancada maluco. Não conheço. Caraca. Mas assim, faz bem no etanol. 10, cidade 14, estrada 13. O etanol e estrada gasolina 16.3. Faz muito bem também. E qual que é o número 1? Eu não conheço esse carro. Qual que é o valor dele? 90 mil. Quase 90 mil, né? Mas ele é bonito, mano. Na frente dele ele é muito louco. É aquele que tem o tipo do... Lembra do Dente de Saib lá que eles colocaram para fazer a propaganda do tigre? Que aí ele tem a... Como se fosse as garras. O tigre não é o do joguinho, não, né? Não, pô. Olha a sua. O tigre do joguinho está dando ruim. Está dando ruim. É, está dando ruim mesmo. Vai para o próximo aí. Olha a galera sendo presa. Olha, o Renault Kwid, meu amigo. Vamos, Renault Kwid. Pode ser mais para eu ver quanto. Olha lá. 71.190. Ai, meu Deus. Pessoal, do Kwid. Eu amo vocês, pessoal. Mas não dá. Posso falar um negócio? Quando eu fui comprar meu carro, o Kwid zero era 36 mil. Então... Em 2020. Ele era 36 mil. Zero. Zero de valor. Gente, você é do Kwid, né? Você cabe no Kwid? Eu cabe, né? Mas... Eu não gosto, né? Eu sei lá. Eu tenho algum... Você gosta do sedã, né? É. Na verdade, é que sempre foi o meu sonho, né? Ter um sedã. Até então, eu nunca tinha tido. Mas eu fui do... Eu tive o Fit. Fiquei cinco anos com o Fit e depois o Palio. Aí eu consegui ir para o Senna. Você gosta da Fiat bastante? Da Fiat? É uma manutenção barata, né? É uma manutenção mais barata em relação aos outros. Pode até quebrar um pouco mais, mas cada vez que você vai, você não deixa dois mil. Você deixa quinhentos, seiscentos. Então, acaba para o dia a dia é melhor.